A defesa do delegado Ângelo Ribeiro disse que os fatos vão ser esclarecidos e que a justiça vai reconhecer a improcedência da denúncia. Já os advogados de Arthur Soares informaram que a acusação depende da confirmação dos fatos. Com a alta do diesel, os caminhoneiros ameaçam uma nova paralisação nacional. A Petrobras anunciou no comecinho dessa semana um aumento de 8,87% no preço do combustível. Desde o início do governo Bolsonaro, essa alta acumulada chega a 96%. Vários vídeos circulam pelas redes sociais, os caminhoneiros criticando essas altas e ameaçando até uma nova paralisação. A gente lembra o que aconteceu da última vez. Análises profundas sobre política e economia, interatividade com o telespectador, informações essenciais com agilidade e dinamismo. Essa edição do Aranews está começando. Diferentes pontos de vista. Vamos olhar agora para um outro ponto. Os acontecimentos que são destaques pelo país e o mundo. Obrigada pela audiência. As novidades e os bastidores do entretenimento. Grandes reportagens de diversos temas com profundidade. Você vai ver agora uma cena curiosa. Documentários jornalísticos e matérias especiais. Informações do universo geek e da cultura pop. Natureza, aventura, turismo e curiosidades. Está começando o Aldeia News. As novidades do agronegócio e do empreendedorismo agrícola. O Record News Rural está no ar. Conteúdo interativo do mundo animal. Record News. Informação relevante e de qualidade 24 horas por dia. Conteúdo inter vice-passo e reveal-a natureza e realização.